A movimentação nos portos brasileiros em 2015 foi recorde. Mais de um bilhão de toneladas passaram pelos terminais do país. E esse volume deve continuar crescendo nos próximos anos. Para garantir que a capacidade dos portos brasileiros atenda à demanda crescente de movimentação de cargas, o governo federal prevê investimentos de 51 bilhões de reais no setor, a maior parte da iniciativa privada. Entre as ações estão os leilões de arrendamento de áreas portuárias. A meta é conceder ao todo 93 espaços à iniciativa privada, que em contrapartida realiza investimentos no local e paga pelo uso da área. O próximo leilão acontece no dia 31 de março, quando vão ser concedidas seis áreas no estado do Pará, com previsão de investimentos de cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Esses espaços vão ajudar a consolidar uma rota de escoamento da produção de estados do centro-oeste e norte, pelo chamado Arco Norte do país. A intenção é mostrarmos e apresentarmos a oportunidade destes novos portos a serem surgidos na região norte, mostrarmos a demanda crescente por operação pelo norte do Brasil, pelo Arco Norte, a competitividade do Arco Norte e, inclusive, mostrando para o mercado, mostrando para o Brasil o quanto o governo está preocupado em trabalhar o setor portuário, mas que esta estratégia esteja integrada com a chegada dos produtos aos portos, integrando os modais ferroviário, rodoviário e hidroviário. De acordo com o ministro, faz parte dessa estratégia o desenvolvimento da infraestrutura para que a produção chegue até os portos da região. Ações como a concessão da BR-163, no trecho entre o entroncamento com a BR-230 e a chegada a Santarém, no Pará. O edital de chamamento para os estudos técnicos e de viabilidade já foi lançado. Outra iniciativa é a concessão da ferrovia que liga Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, a Miritituba, no Pará. O leilão deve acontecer este ano e a previsão é de investimentos de cerca de 10 bilhões de reais. O que nós estamos ofertando é que existe um novo caminho que ganhe um protagonismo a partir da diminuição do tempo de viagem, da diminuição do frete, do barateamento do produto. Estudos da Confederação Nacional da Agricultura mostram que a cada tonelada de soja escoado pelo Arco Norte, diminui-se 46 dólares a tonelada. Portanto, quando você coloca numa escala de milhões de toneladas a serem exportadas, seguramente isto faz com que o Brasil possa ser mais competitivo. E para apresentar as ações do governo federal no setor portuário, a Secretaria de Portos da Presidência da República está realizando uma série de seminários junto a empresários, investidores e representantes do setor produtivo. O primeiro encontro acontece nesta quarta-feira em São Paulo e no começo de março também vão acontecer ações em Belém, no Pará, e Cuiabá, no Mato Grosso. E amanhã, a TVNBR transmite ao vivo, a partir das 9 horas, direto de São Paulo, o encontro com representantes do setor portuário, que vai discutir desafios e oportunidades no setor, assim como investimentos em infraestrutura, novos leilões, concessões e a modernização do sistema de transporte no Brasil.